Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui para vocês um resumo de tudo aquilo que eu li ao longo desse ano de 2021. Eu vou trazer os três livros que eu mais gostei e os três livros que eu menos gostei desse ano e eu espero que você goste. Bom, antes de mais nada eu quero te pedir para você deixar o seu like, que ajuda demais na divulgação do vídeo. Assista o vídeo até o final, isso também me ajuda demais. Assista ele todo, né? Eu espero que você leia, você veja o vídeo até o final. Se é a primeira vez que você está me vendo, que você possa se inscrever no canal. Bom, gente, na verdade a ideia desse vídeo surgiu a partir de uma tag, a tag dos 50%, que todos os booktubers já fizeram e eu decidi que eu não vou fazer porque tem algumas perguntas lá que eu não posso responder, tipo, a série, continuação, porque as minhas leituras elas não foram nesse sentido. Mas aí eu vi o vídeo de alguns outros canais que eles fizeram exatamente isso. Eles elencaram os livros que eles mais gostaram e os livros que eles menos gostaram. Eu decidi fazer uma lista com 3, poderia ser com 5, poderia ser até com mais. Eu lia o todo, eu acho que 20 livros até esse momento. Mas eu acho que 3 é um número bacana, um número legal. E assim, essa lista é uma lista provisória, né? Até metade do ano. Eu espero que até o final do ano eu leia muito mais livros. E aí no final do ano faz aquela lista tradicional lá dos melhores do ano, com ranking, com tudo mais. Então não vou dizer em ordem de melhor pra pior, eu vou só falar dos 3 livros que eu menos gostei e dos 3 que eu mais gostei. Isso não significa que, na verdade assim, de uma forma geral, as minhas leituras eu tô com a mão boa, assim. Eu acertei mais do que eu errei, assim. A grande maioria dos livros que eu li eu gostei. Eu posso dizer assim que mais de 70% dos livros que eu li eu gostei. Então significa que eu tô num caminho bom de escolha de livro. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar dos 3 que eu menos gostei. Eu não gosto desse termo os piores, porque isso é muito relativo, né? Pode ter sido pior pra mim, pode ter sido melhor pra você. Mas foi aqueles livros que pra mim a leitura não funcionou, que eu não gostei de uma coisa ou de outra e que me desagradou a leitura. Então não me cancelem por isso, se você é fã desses escritores que eu vou falar a seguir, se você é fã desses livros que eu vou falar a seguir. Mas é só uma opinião particular. Então primeiro deles que eu li e realmente não gostei. nós. Assim, o livro é o pai das distopias, é um livro que a premissa é maravilhosa, um livro que vai contar a história de um estado único, em que os cidadãos eles perdem totalmente a liberdade, em que eles vivem mecanicamente engessados, que tem o horário controlado para todas as coisas que eles fazem. o personagem a princípio me chamou bastante atenção. A história ela é muito boa, né? Mas o que que eu não gostei no livro, assim? O que que não me me cativou, assim, nesse livro? O livro é de 1924. Mas assim, é um livro em que as pessoas elas falam de um jeito muito esquisito, tudo bem? O livro é futurista, joga lá na frente e tal. Eles estão construindo uma nave para mandar a mensagem do estado único para fora do planeta e tudo mais. Mas o jeito, uma das coisas assim que, para mim, que mais me prendem no livro é a forma como os personagens falam, sabe? Isso me dá imersão, assim, eu consigo perceber se um personagem, eu consigo gostar do personagem e me colocar no lugar deles e ele fala que nem gente. Mas assim, o jeito dos personagens falarem nesse livro é um jeito, assim, muito surreal. Assim, para mim não me trouxe veracidade e depois também no meio do livro mais ou menos o autor começa a fugir para mim um pouco do tema, da premissa principal do livro e o livro dá uma descarrilada e o jeito que termina, então, para mim, é o pior, assim. Então, assim, para mim não funcionou. Eu sei da importância desse livro, sei que ele tem um fundo de inspiração para os grandes escritores, as grandes distopias, eu sou, assim, eu gosto mais de distopia, demais. Então, acho que por isso que me trouxe também, assim, aquela frustração, assim, eu não sei nem explicar direito sobre ele, assim. Talvez eu releia ele no futuro e sinta outra coisa. Então, vamos lá. O outro. Esse talvez seja a maior decepção de todas desse ano. Eu Robô, do Isaac Asimov, porque, assim, eu tinha uma vontade muito grande de ler do livro. É um livro, assim, com nove histórias e as histórias, elas são meio que continuadas e tal, mas o que eu esperava mais era, como que eu posso dizer assim, era um pouco mais da humanidade dos personagens. E os personagens são tão robôs quanto os próprios robôs. E, outra vez, os diálogos. Meu Deus, os diálogos desse livro, para mim, são péssimos. Assim, não gostei da experiência. Eu preciso urgente ler um outro livro do Asimov, porque todo mundo gosta do Asimov. Não é possível que eu seja o único que não vai gostar, mas, para mim, esse livro não funcionou. Eu roubou, assim, foi aquele livro, assim, que eu falei, vou terminar, porque eu tenho que terminar, mas... Sabe que você vai passando a página, porra, que a página pesa, assim... Na verdade, eu li ele até no e-book, para você ver como foi difícil, assim, eu nem comprei o livro. Mas não funcionou para mim de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele até está num vídeo que eu fiz há pouco dos primeiros... Tag dos primeiros livros, porque ele foi a minha primeira grande decepção. Então, para finalizar, mais uma distopia que você vê, né? É engraçado, assim, porque eu amo distopia, gosto demais, sou fascinado pelas histórias de distopia. E os três livros que eu menos gostei de ler esse ano são três distopias, assim... O Asimov é mais ficção científica, mas não deixa de ter um fundo distópico também, por causa da situação dos robôs. Mas Fahrenheit 451 do Ray Bradbury não rolou para mim. Eu já falei dele aqui, tem resenha no canal sobre esse livro. Eu tirei muitas coisas boas da leitura, assim, tirei. Sempre que eu pego um livro de distopia, para mim o mais importante é a premissa do livro. E a premissa desses três livros são maravilhosas, assim, são fantásticas. Mas o desenrolar da história, a forma como o autor conduz a história é que te cativa ou não. E esse do Fahrenheit 451 definitivamente não me ganhou. Não me ganhou mesmo. O jeito poético dos personagens falarem, as coisas que o personagem principal fez ao longo da história, para mim, assim, não me cativou, não me ganhou. E esse também, assim, está no top, assim, no top 3 dos que eu não gostei. Bom, agora vamos falar de coisa boa, né? Finalmente, agora sim, vamos falar dos que eu mais gostei. Foi até difícil escolher 3. Por quê? Porque, como eu disse, assim, a maioria dos livros que eu li, eu gostei demais. Gostei muito, 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 mesmo assim. São livros que, se eu não favoritei, eu cheguei ali 4 estrelas, 4 estrelas e meia. Li muita coisa boa. Quer ver? Livros que eu vou citar aqui que nem estão na lista, mas eu acabo de ler o primeiro livro do Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Adorei. Eu li A Espera de um Milagre, do Stephen King. Adorei. Eu li As Canções da Terra Distante, do Arthur C. Clarke. Um maravilhoso livro, maravilhoso, uma delícia de leitura. E assim, então tem muitos livros que eu li que não estão nessa lista. Então, eu escolhi os 3, assim, que mais me tocaram, assim, que mais me empolgaram ou que mexeram comigo de alguma forma e que vale super a pena. Se eu tivesse que falar assim, ó, 3 livros pra eu começar a ler em 2021, agora em julho. Eu ia falar esses 3 pra você. O primeiro deles, o vídeo mais recente do canal, Matéria Escura. Que livro empolgante, uma história envolvente, uma ficção científica alucinante, com muita ação, com romance, uma mistura boa, assim. Sabe aquele livro que te empolga? Aquele livro que você fica, assim, passando página por página? É esse livro, Matéria Escura. Foi um livro, assim, que eu gostei demais, que eu descobri um autor, mais um autor que eu descobri esse ano, que eu fiquei apaixonado. Quero ler os outros livros dele o mais rápido possível, porque gostei do jeito que ele escreve, gostei do jeito que ele conduz a história. Já falei dele, assiste o vídeo, você vai ver, você também vai gostar, tenho certeza. Outro livro que eu me apaixonei demais nesse ano é Ratos e Homens, do John Steinbeck. Pausa. Pode continuar. O que eu falei, assim, a imersão, pra mim, no livro, na história, ela tá muito relacionada à forma como são apresentados os personagens. E se você quer personagens reais, com humanidade, assim, na sua essência, é esse livro Ratos e Homens. Já falei aqui também, tem resenha no canal sobre ele, a forma como o autor descreve os dois personagens principais, o George e o Lenin, esses dois personagens, assim, eu vou trazer na memória e no coração, assim, por muito tempo. Nossa, o George e o Lenin são top, velho. Top, 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 top. Amei esses personagens, gostei demais da história, gostei demais da forma como o autor escreve. E me apaixonei por John Steinbeck, assim, paixão, entendeu? Escritor favoritaço, assim, muito, muito bom mesmo. Um livro apaixonante, uma história sensível. Ratos e Homens conta a história de dois trabalhadores rurais, né, durante a recessão americana, em que eles passam de fazenda em fazenda, trabalhando, ganhando muito pouco, e eles têm um sonho, um sonho de ter a sua terrinha, o seu cantinho e tudo mais, e eles tratam a ida pra essa fazenda em que se passa a história como um passo definitivo pra se aproximar desse sonho. E ali vão acontecer algumas coisas que vai trazer eles pra bem perto desse sonho e, ao mesmo tempo, um desfecho inesperado, surpreendente. Leia, você não vai se arrepender, não vai se arrepender. É incrível, incrível. Acho que a palavra é essa, incrível, fantástico. E pra finalizar, né, esse ano de boas leituras que eu tenho feito até o momento, ah, eu tenho que falar de Flores para o Gernon ou para o Gernon. Eu não fiz resenha desse livro por tantas resenhas que tanta gente já fez, mas talvez eu ainda coloque aqui o que Flores para o Gernon fez comigo. Aliás, se você deseja ver resenha desse livro, por favor deixe nos comentários aqui. Mas, cara, Flores para o Gernon é um livro... Eu imagino que muita gente já conheça, já tenha escutado falar ou já tenha lido. E ele é um livro que mexe com o seu coração e com a sua mente ao mesmo tempo. É um livro que te faz refletir sobre questões da vida que a gente não para pra pensar todo dia. É um livro de uma sensibilidade monstra, assim, monstra. Ele conta a história de um rapaz que tem alguma deficiência, algum retardo mental. e ele é selecionado para participar, para servir como cobaia da ciência, numa cirurgia inovadora que promete aumentar o QI dessa pessoa. E ele se sente solitário, deslocado, perdido, sem amigos, abandonado pela família. E ele acha que aumentando o seu QI, que melhorando a sua inteligência, todos esses problemas vão ser sanados. Só que ao passo em que ele faz a cirurgia e que o QI dele aumenta, os resultados que ele esperava obter são completamente diferentes. É um livro maravilhoso, um livro que te marca, um livro que você fica um tempão, assim, pensando. É um livro que eu chorei ao ler e que eu indico ele demais, assim. Quer ler um livro para você mudar como pessoa? Leia Flores para o Gernon. De verdade, assim, de verdade. É um livro fabuloso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários se você já leu algum desses livros, se você deseja ler, o que você achou dessa lista, o que você espera do próximo semestre, como que você tem conduzido as suas leituras aí, como é que foi o seu primeiro semestre de leituras. Eu espero que tenha sido tão bom quanto o meu. E vamos continuar essa pegada aí. Beleza? Forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima.